Nas imagens do circuito, dois seguranças aparecem correndo, fugindo dos tiros. Eles jogam um malote e tentam se esconder debaixo do carro forte. Um dos criminosos se aproxima, atirando. O outro dispara escondido atrás do poste. O que está baixado luta com seguranças e consegue pegar a arma de um deles. Um terceiro ladrão armado e com colete à prova de balas, vem correndo e pega o malote. Os bandidos fogem. O assalto aconteceu na porta desta lotérica em Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Na troca de tiros, dois seguranças e uma mulher que estava pagando contas foram baleados. Moradores dizem que há pouco mais de um mês, a lotérica foi assaltada. Desta vez, os ladrões esperaram a chegada do carro forte. O circuito de segurança mostra apenas três criminosos, mas a polícia acredita que outras pessoas tenham participado do roubo. Os bandidos chegaram em dois carros, um preto e um prata, e fugiram por ruas diferentes. As vítimas foram levadas para este hospital e não correm risco de morrer. A empresa de segurança não divulgou o valor levado. Olha a atenção, Renato Lombardi. Você viu que os bandidos chegam, metem bala, não estão nem aí. Vão para roubar ou morrer? No começo do mês houve um assalto aqui em São Paulo, na região oeste, há um ataque no mercadinho. Quando eles disseram, desembarcaram para colocar o malote e abastecer o caixa eletrônico, houve um tiroteio, mataram um funcionário do caminhão forte e balearam duas pessoas. Por isso que as pessoas se jogam no chão e tem que fazer isso mesmo. Houve o tiroteio, se joga no chão. Eles levam três coisas. Dinheiro, arma e muitas das vezes a vida. Exatamente. Essas pessoas estão trabalhando, não levaram a vida, mas levaram as armas e também o malote flagrante, impressionante que você... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL